Eu sou a Dália Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar um tubarão. Mas não é um tubarão qualquer, eu peguei essa referência aqui do time San José, que é um time de hóquei, hóquei no gelo. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar então fazendo o esboço sem apertar o lápis no papel. Combinado? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha só, é uma curva bem longa, bem grandona, só encostando aqui o lápis no papel. Agora eu vou subir mais essa curva, subo bastantão, vai ficar parecendo uma letra C. E aí eu começo a descer essa curva, mais ou menos até aqui, olha só. Não esquece de só encostar o lápis no papel, isso é bem importante. Agora eu vou vir um pouquinho aqui pra baixo, arredondo a pontinha e vou subindo, só encostando o lápis no papel. Agora eu vou vir um pouquinho aqui pra esquerda e vamos lá, dá-lhe outra curva. Vou fazer outra curvinha e essa curva vai vindo aqui pra baixo, pra baixo e pra direita, desse jeitinho aqui, beleza? Agora vamos lá, eu vou fazer outra curvinha em S vindo aqui de dentro até essa partinha aqui de fora. A gente vai começar agora a fazer a modelagem da boca do nosso shark, beleza? 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 Agora eu vou dar uma voltinha aqui pra dentro e vamos traçar essa bocona, só encostando aqui. Chegando mais ou menos por aqui, eu vou subir com o traço um pouco mais retinho. E agora eu vou puxar uma curvinha vindo pra cima, bem pra cima e bem pra direita, olha só, desse jeitinho. Agora já usando a minha borracha, eu vou fazer o bico aqui, o narizão do nosso tubarão. Vou puxando aqui pra cima, arredondando levemente. A gente deixa esse narigão aqui e agora eu vou juntar com o outro traço que eu já tava fazendo do tubarão ali do lado, beleza? A gente deixa esse focinho bem compridão, depois se precisar a gente aumenta. Porque como a gente tá fazendo bem de levinho o nosso esboço, é só usar a borracha. Vamos lá, mais ou menos por aqui, eu vou fazer esse tracinho. Agora bem de leve, eu venho até aqui em cima e eu vou arredondar desse jeito. Essa aqui é a base dos dentes do tubarão aqui que eu vou fazer hoje. Vou deixar levemente apagadinha essa parte e essa base dos dentes também. Agora eu vou fazer vários vezinhos de tamanhos diferentes, olha só. São pontinhas pra gente fazer essas pontinhas pros dentes afiados do nosso tubarãozão aqui, beleza? Então vamos lá, vou fazendo o menorzinho até chegar ali no canto. Eu vou também subir um pouco mais esses traçadinhos do meio do dente. E na hora que a gente for colocar cor, eu também vou colocar, olha só, um tonzinho de cinza. Nessa parte aqui de cima, como se fosse a gengiva do nosso tubarão. Em vez de fazer essas pontinhas, eu vou fazendo arredondando, desse jeito. Bora lá, mais ou menos por aqui. Eu já vou descer o tracinho, agora eu vou vir aqui pra baixo, desse jeito. E vamos lá, vou colocar agora os dentes do outro lado. Já vou deixar bem mais levinho aqui. O outro lado aqui, essa parte de baixo, os dentes também pontudos, só que vão ser em menor quantidade, né? Porque não vai aparecer tantos dentões aqui de baixo. Então vou fazer uns 4, 5. Não precisa ser certinho e nem perfeito, beleza? Aqui já vou colocando novamente o traçado. E nessa parte aqui de trás, eu vou fazer uma sombra também, com umas pontinhas de dente. Só que eu vou pintar tudo de preto, essa parte aqui. Vamos lá, vou colocar essa partinha aqui de baixo da boca dele de novo. Pronto, aqui a gente define novamente o nariz, que eu gostei do tamanho. E agora a gente vai fazer aqui, pra definir a estrutura dele, vou começar colocando. Esse Vzão bem compridão, que vai vir até esse outro lado aqui. Olha só, a gente vem até aqui e faz uma voltinha pro nariz do nosso tubarão. O focinho dele. Nessa altura aqui dos dentes, a gente vai começar colocando esse traço vindo pra trás. Um vindo mais pra frente e agora um mais arredondadinho aqui, pros olhos do tubarão, beleza? Aqui nessa parte de cima, a gente aproveita pra seguir esse mesmo ritmo. Vou deixar uma pontinha aqui e vamos até o focinho dele novamente. Dessa outra parte também eu venho um pouco mais pra cima. Esse tubarão não é um tubarão muito gordinho, é um tubarão mais magrelinho, vocês vão perceber. Vamos lá, agora é nessa parte. Eu vou fazer um tracinho em S, tracinho em S, venho aqui pra baixo, desse jeito e vou continuando. Continuando até vir aqui pra fora, bem pra fora do nosso tubarãozinho que já tava desenhado. Vou fazer uma leve pontinha pra baixo e agora eu vou subir arredondando um pouquinho, indo do fino pra um pouco mais grosso. A nossa primeira nadadeira aqui do tubarão, digamos assim, agora vamos seguir esse mesmo ritmo. Vou fazer uma pontinha e vir pra cá, desse jeito. Eu vou aproveitar também, como o tubarão ele não é muito gordinho, ele é mais magrinho, esse tubarão específico, eu vou trazer o corpinho dele levemente mais aqui pro meio. Não muita coisa, só um pouquinho mesmo. Eu poderia fazer isso só na parte da revisão, mas já decidi fazer agora mesmo, porque o desenhista é livre, né não? Agora vamos lá, curvinha pra cá e desce, desse jeito. E agora eu vou apagar a linhazinha que ficou sobrando ali. Aqui eu vou seguir esse mesmo ritmo e fazer novamente, desse jeito. Olha só, o que vai acontecer? Essa parte vai ser a mais escura, essa aqui vai ser o tonzinho de luz, né? E aqui a gente já vai logo, logo fazer a cauda dele. Vamos lá, aqui perto da boca, vamos fazer esse Vzinho grandão. E aqui a gente vai fazer um Vzinho pequenininho. Vamos lá, vou arredondar vindo aqui pra baixo e volto arredondando do fino pro mais grosso, como se fosse uma pontinha também. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que bem mais compridão e menos grossinho. aqui pra baixo, desse jeito. E essa pontinha eu vou vir aqui pra fora e vou fazer outra volta, beleza? Aqui eu também vou colocar uma outra pontinha, pra ser como se fosse a continuação aqui da cauda dele. Olha só, como se fosse tudo parte de um ritmo só, porque essa é a ideia. Mais ou menos por aqui, vamos fazer aquela nadadeira famosa do tubarão arredondo, vem aqui pra baixo e agora eu venho do fino pro bem mais grosso, até mais ou menos por aqui. A gente vai continuar aquela mancha que eu tava fazendo dele até essa parte aqui mais ou menos também. E a gente vai colocar também as barbatanas dele, olha só, tracinho arredondado do mais fino pro mais grosso. Vocês vão perceber muito esse formato aqui no nosso tubarão, nas nadadeiras, nas branquias, enfim. Esse tubarão é cheio desse formato, beleza? E agora que eu já tô com a base do meu desenho, é aquele momento super importante de fazer a revisão. Vou aproveitar então que o meu desenho foi feito com traço bem levinho, sem apertar o lápis no papel. E eu posso usar a minha borracha à vontade, sem estragar o desenho. Então deixa a sua imaginação e a sua percepção visual deixarem o seu desenho ainda melhor. E se você quiser aprender a desenhar ainda melhor e desenvolver mais a sua criatividade como desenhista, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Pro curso de desenho online do Cantinho dos Arteiros, o Bora Desenhar. Combinado? Aproveita que tá cheio de bônus. Se você entrar no curso esse mês, você ainda ganha um workshop de pintura totalmente de graça junto no curso. Beleza? Agora bora revisar! Desenho revisadinho! Hoje eu vou fazer a arte final com canetinha preta porque combina demais com esse desenho. Você pode usar o material que tiver aí na sua casa e não esquece de testar o material em outra folha antes. Combinado? Então bora contornar! Desenho o contornadinho. Não vão ser tantas cores que eu vou usar aqui nesse tubarão. Eu vou usar mais o preto, um azul meio esverdeado, um laranja, cinza, enfim. Já separei aqui meu material. Você pode usar o material que tiver aí com você. Como giz de cera, canetinha, lápis de cor, tinta. O importante é você conhecer o seu material e testar em outra folha antes. E tomar cuidado pra ver se o seu contorno ainda não tá molhado pra não morrar nada. Combinado? Então bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link na descrição desse vídeo pro melhor curso de desenho online do Cantinho dos Arteiros, o Bora Desenhar. Já aproveita pra seguir a arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Deixa seu like, comentário, se inscreve e um grande beijo pra você. Até mais e bons desenhos!